Oi, Seiiti Arata. Por favor, não me rotule. Já aconteceu de você ser rotulado e sentir como é horrível ser mal interpretado? Sabe, sempre que alguém é rotulado, a gente perde muito. Tem uma história de uma menina, Amy, de dois anos de idade. A Amy chegou na sala de emergência do hospital com a mãe, preocupada. A Amy estava com dor de estômago. Isso podia ser um leve incômodo digestivo. Só que a mãe da Amy estava muito preocupada e ela estava muito agitada. Estava tão agitada que os médicos começaram a prestar mais atenção nela e não na paciente, a garotinha Amy. A mãe parecia aquele tipo de pessoa que fica exagerada, sabe? A Amy foi examinada às pressas pela equipe médica e instruiu a garota e a mãe a voltar para casa porque estava tudo bem. Na verdade, não estava. No dia seguinte, Amy ainda tinha dor. A mãe ficou mais agitada, mais preocupada. Voltou para o hospital, implorando para a equipe fazer mais exames. E nesse momento, o pessoal um olhou para o outro, o pessoal do hospital, com aquele olhar do tipo, isso aí é freguesa, hein? Freguesa é um rótulo. Um rótulo para pessoas hipocondríacas. As pessoas que são rotuladas como freguesas não são levadas a sério. Novamente, tiveram a recomendação de voltar para casa e esperar. No terceiro dia, a história se repetiu mais uma vez. Amy e a mãe receberam um rótulo de freguesas e foi assim que Amy morreu. Essa história está contada no livro Sway, do Ori e Ron Brathman. É uma história que sempre me lembra como que a rotulagem pode prejudicar o nosso raciocínio e o quanto de dor que ela pode causar. Quando a gente coloca um rótulo em alguém, nós ficamos inclinados a aplicar um conjunto de expectativas para tudo o que a gente vê essa pessoa fazendo. A gente pode cair no viés da confirmação. A gente cria histórias nas nossas cabeças para confirmar os nossos preconceitos. Nós procuramos confirmar as nossas impressões e nós ignoramos informações conflitantes. Obviamente, também existe muito valor na identificação de padrões e pistas para a tomada de decisões rápidas e evitar danos. Mas é importante que a gente tenha em mente que talvez a gente esteja enganado nessa avaliação de piscar de olhos. Por isso que eu gosto de praticar o desapego das minhas perspectivas e ficar aberto para receber mais informações. Quando eu peço por favor não me rotule, na verdade o que eu estou querendo dizer é Oh, alô! Eu mudo constantemente, ok? Lembra do vídeo anterior que a gente fez aquele exercício de olhar para trás três décadas, duas décadas, olhar para o nosso passado e ver como a gente muda? Então, eu mudo o tempo todo. A pessoa que você está aqui vendo esse vídeo aqui agora, na hora que você for assistir o vídeo, eu já mudei, eu já sou uma pessoa diferente. O melhor elogio que eu recebo dos meus amigos antigos é Oh, você mudou tanto! Eu adoro isso! Eu quero crescer, eu quero me tornar uma pessoa mais madura, uma versão melhor de mim mesmo. E se eu falo uma besteira, algo estúpido hoje, eu espero que amanhã eu possa ser menos estúpido. Da mesma maneira que eu gosto de pensar que hoje eu sou uma pessoa menos estúpida do que ontem. No vídeo anterior, a gente se concentrou na mudança pessoal. Eu te contei a minha história, se você lembra o que eu compartilhei com você. Uma das mudanças que mais me dá alegria é que eu estou me tornando mais desapegado dos meus conceitos sobre qual é a coisa certa que tem que ser feita. E eu percebi que eu estava rotulando as pessoas. Sabe, quando eu comecei esse trabalho com diferentes tipos de treinamento, eu queria, obviamente, ajudar o máximo possível. E nesse processo, eu acabei rotulando as pessoas ao meu redor com um certo conjunto fixo de regras sobre qual é o tipo de pessoa que está diante de mim, qual é o problema com elas e qual é a minha solução para elas. Isso é horrível. Se você já tentou dar conselho para alguém, você sabe do que eu estou falando. Entender que as pessoas estão bem é uma ideia libertadora. Eu gosto de pensar que agora eu posso ver melhor quem elas realmente são. E isso me ajuda a ter relacionamentos mais plenos com elas. Eu percebi que os rótulos muitas vezes causam mais males do que benefícios. Porque os rótulos não são precisos, eles são exageradamente simplificados. E os rótulos estão presos em um determinado momento. O rótulo não evolui com o tempo. As pessoas mudam. As pessoas mudam à medida que elas crescem e ganham experiência de vida. E é isso que eu desejo para você. Por favor, não me rotule. Isso é mais do que um pedido. É um presente que eu gostaria de oferecer para você experimentar. Se você gostou desse vídeo e gostaria de compartilhar com amigos, talvez em outros idiomas, você pode visitar arata.se.se. Seiteizar 4. Cheers. Até luego. Um forte abraço. Quando a gente rotula alguém, nós podemos ter uma impressão errada de quem são as pessoas. E isso pode levar a mal entendimentos. Para melhorar a nossa comunicação com outras pessoas, nós podemos nos tornar mais conscientes desse processo, do preconceito, dos rótulos que nós estamos atribuindo. E quando a gente abre mão desses rótulos, e a gente pode se concentrar no momento presente, é assim que a gente vai conseguir melhorar os nossos relacionamentos.